Música De manhã cedo eu chego na janela Bebê chorando um cachorro latindo Uma mulher fazendo as unhas E na calçada um velho dormindo Só pra passar tempo Só pra passar tempo Música Um atleta ele faz teste de Cooper Passa velas lá pela banca da esquina Depois relaxa e chupa um pão de ar Pra respirar cheiro de gasolina Tem aquele casal que faz compras Faustino E Creuza E Faustino Quer assistir Rambo Rambo E Creuza quer assistir nove semanas e meia de amor Esse casal sai pra fazer compras E nas vitrines começam a sonhar Não sabem como Vai ser para o mês Mas tão contentes Mas tão contentes Por poder gastar Só pra passar tempo Só pra passar tempo Tchau Tchau E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal